Fala galera, tudo bem? Beleza? Boa tarde pessoal, para quem está chegando no canal agora eu sou a Priscila Eu sou o Marcel E a gente está aqui na Praia Grande de Ubatuba hoje sábado dia 25 de setembro de 2021 Hoje aqui está 19 graus aqui na Praia Grande de Ubatuba E aqui Ubatuba, Praia Grande dispensa comentários né? Uma praia excelente pra banho, excelente, lugar muito bonito também né Priscila Ubatuba dispensa comentários E o mar aqui bem agitado hoje O pessoal aí está comentando sobre tsunami né? Que pode vir a ter no Brasil Mas até agora que a gente percebeu, é normal As mares altas um pouco sim Então meio altas, mas nada para falar também Nada assustador, bonito óbvio E o vento viu, então a ventania de noite está fazendo muito frio pra cá É, o clima aqui está meio estranho né? Mas é tipo que eu venho percebendo Às vezes em um dia você encontra frio, chuva, sol, calor, tudo no mesmo dia É bem interessante Olha só pra você ver como está hoje a Praia Grande Aqui Ubatuba Um lugar muito procurado pelos turistas É a Praia Grande aqui em Ubatuba Uma das mais, se não a mais procurada do litoral norte Ainda alguns turistas aqui na água ainda se apanhando né? Agora são 5h35 da tarde Tá bem bonita a Praia Grande hein? Umas ondas grandes lá no fundo, olha que lindo Tá bem legal hein? Olha a sequência de ondas É isso aí então galera Se inscreva no canal Deixa seu like Compartilhe um vídeo E nos siga nas nossas redes sociais Instagram e Facebook Que está na descrição do vídeo Falou galera, até mais! Até mais!